Fala, galera! Bem-vindos ao Motão Massafera! Gente, vocês já assistiram esse vídeo aqui que os meninos tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui? Faz muito vídeo, meu Deus! Quanto, né? Muitos vídeos! Nossa! Muito vídeo. E o teu vídeo lá que você gravou, deu ruim? Não, foi bom. Tá vendo você falando? Hã? Como assim? Descobri que tem lipo na testa, quero fazer. É sério? Não é, Joyce? Nossa! A minha veio gravar aqui ontem comigo e ela falou assim, já fiz 179 plásticas. Agora eu quero fazer uma lipo na testa, que você puxa assim, você faz assim, você vai... Oxe, eu também quero. Doido, né? Ó, o negócio é o seguinte, vamos gravar um hoje... Como que é, Joyce? A tag se eu fosse e por quê? Hã? Você vai ter que responder se você fosse tal coisa e por quê você seria... Eu gravei pro meu quadro aqui. É esse? Era o seu tag? Essa que fez uma pergunta meio burra. Vai. Deixa eu ver, Joyce. Vai. Se eu fosse um mês? Eu seria janeiro... Não, não seria janeiro. Janeiro é muito cansativo, acaba de mês de dezembro, já tá cansado já. Quero ser setembro, que é o mesmo aniversário. Minha aniversário é julho. Julho, porque é férias. É julho. Julho? Eu acho que eu seria junho, por causa da festa junina. Eu seria... Cara, a festa junina é muito bom, né? Eu seria fevereiro por causa do carnaval. É, eu ia falar isso, seria fevereiro. Eu quero mudar o meu, gente. Eu quero ser fevereiro. Eu quero fevereiro! Carnaval de que horas de tempo também. Tá. Se eu fosse um dia na semana. Sexta, óbvio. Sexta, óbvio. Sexta, óbvio. Muito sexta. Nossa, não seria sexta. Eu seria o sábado ou segunda. Segunda? Eu amo segunda-feira. Por quê? Porque tá começando a semana, você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar vários moranguinhos no site. Pelo amor de Deus, odeio segunda-feira. Eu amo segunda-feira. É sexta-noite. Sexta-noite, é sexta-noite. Sexta-noite, virado pro sábado, virado pro domingo. Imagina, sexta, eu tô cansado, vamos dormir esperando sábado. Balada, balada. É isso aí. É que eu acho que a gente já tá velha. Cuida da sua vida. Vai, Joyce. Que é a próxima estação do ano? Mano, verão. Primavera, você é bem florida. Praia? Inverno. É, inverno. Se eu fosse um planeta. Plutão. Nem vi se real. Os caras não sabem nenhum planeta, tá ligado? É, Marte que é laranja. Cara, eu seria o planeta Terra, eu gosto não do planeta Terra. Eu queria ir lá onde estão as sereias. Você viu, meu? Verdade. Eu queria ir pra Netuno, mano. Eu acho que eu seria Marte também. Laranja. Porque todo mundo tenta descobrir o que tem lá e nunca consegue. Verdade. Boa. Se eu fosse um móvel. Mano, a minha cama. Se eu fosse um móvel. Que é tipo... Não sei. Eu seria... Eu seria um hack. Um hack? Um hack é da hora. Ele segura a TV. Ele segura o microfone. Cara, eu seria uma cama. Imagina, quando todo mundo for deitar assim. Em cima de você. Eu seria... Essas pessoas que eu não quero que deite em mim, entendeu? Eu seria um guarda-roupa. Hã? Por causa das roupas. Ah, seria um hack também. Um hack? Eu não teria raiva de você, porque todo mundo bate o dedinho no hack. Nossa. É verdade. Não, seria a cama. E aí o desencadiano da Vivi foi super legal e ele tá do lado do meio da Vivi. NUUUUUUUUUUU. NUUUUUUUUUUUUUUUUU. NOOOOOOOOOOO UUUUUUUUUUUUUUUU. A do nada ele fugiu. Olha a polêmica. A gente é amigo. A gente é amigo. Fala a verdade. É verdade. A gente é amigo, pô. A gente já tretou, mas a gente é amigo. Já tretaram? Tá muito melhor o vídeo agora. Terno pipoca. a gente vai ficar com o clima estranho é que tipo ele foi com a minha ex eu fiquei com a ex dele foi só isso pegava a mina do outro é isso aí depois você não tinha mentido isso na internet ainda a gente é amigo é que só estava um clima chato não tinha treta não sabia se cumprimentar ou não é verdade se eu fosse um pecado aí eu seria luxúria gula luxúria gula acho que seria luxúria seria luxúria se eu fosse um prato pepe japonês japonês nossa fricaça de frango pepe arroz feijão batata frita ou carne o próximo dele se ele é uma feijoada feijada a Glückwun a gente não gostou se eu não sei se você fosse um cantor seria a Beyoncé Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber uma modelo Didi Hadid eu não conheço eu também não conheço nenhuma eu não conheço nenhuma Eu também Didi Hadid eu pago um pau pra essa menina eu falei aonde eu nãoemos uma modelo eu falei aonde eu não conheço uma modelo se você fosse um Kardashian Kim Kim Kylio Se conheço ela mesmo Eu também Meu Deus Kylio Eu acho que minha Kylio também Kylio também Eu gosto dela Se você fosse um MC brasileiro Kevin Kylio 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 Por que que eles estão rindo? Eu estou rindo Mano, o Hariel, o Hariel Por que? Fala um papo, mano Fala aí, Natan Eu acho que seria MC Pedrinho Kylio 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 Entendi, entendi Eu estou brincando Kylio Ele traçam todo Giro em torno da Vivi Eles amam a Vivi Eu amo a Vivi Vivi, eu te amo Não, você não seria Dom Rondon Dom Rondon seria o Virgílio Você sabe do que é o Davi, velho Davi? Nada a ver Nossa Seria o Livi, porque ele canta bem Então tipo Eu seria o Kevinho Nossa, seria o Kevinho Boa Nossa, é real Esquecido dele Se vocês fossem um youtuber Felipe Neto, ele é muito inteligente É, acho que seria o Felipe Neto Não, o Whindersson Nunes É, eu seria o Whindersson Nunes Sei lá Eu seria Ah, o Camarillo Dallas É, então eu ia falar ele agora Quem? O Camarillo Dallas Se eu fosse um animal Um veado Seria o Carlito Um novo tipo de gado Não, não seria um gado Seria um leão Seria, mano Não faço ideia, acho que um leão Ou algum animal que voa O que você acha do cabelo? Um animal que voa, tipo um pombo Ou, mano, algum do oceano também Do mar, sei lá Não, seria um pterodátilo Foca Foca não é no mar? No gelo A foca é aonde? Gelo É gelo, foca é gelo Ah, seria um tubarão, mano Se você fosse uma câmera, seria a Joyce Também seria a Joyce Eu também seria a Joyce Joyce, olha a gente pra você Ela é muito pouquinha, né Meu amor Aaaaah Caraca com vergonha A gente vai criar uma FC pra você, Joyce É, vamos A gente vai criar uma FC pra você Cartinhas da Joyce vai ser o nome O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você queria entrar em fã clubes? Não, eu queria criar uma pra ela Se eu fosse um carro Ferrari Mano, é um Lamborghini McLaren Senna Tem que ser que é isso É, também não Não sabe o que é uma McLaren? Não, seria o que é uma McLaren Seria uma Bugatti Seria uma Ferrari também É um Lamborghini muito fã Se eu fosse uma parte do corpo Mano O que eu vi de fato? Eu vi de todo mundo Eu não vou falar O que? Você seria um pinto? Não, porque o Carlos ele já pensa como um Ele só pensa como um É verdade Ele não pensa em cabeça Você só pensa em cabeça de baixo O Carlos só faz medo Por que, Carlos? Não, a real é É porque assim Tem momentos na minha vida Onde eu poderia ter um pensamento Tipo mais lógico Tipo, mano Fazer isso pra não magoar tal pessoa Só que realmente É Caguei O Didor vai quebrar ele Então O Didor vai bater ele Por que? Não, porque Ela acontece, entendeu? Eu acho que eu seria o olho Porque eu sou muito observador Seria um pênis? Um olho Um olho Ele seria um pênis Eu seria uma Vagina Não É pra ser igual de pau, né? Não, mas ia ficar saindo Não, não quero ser vagina Não Menstruação todo mês Dá trabalho Dá trabalho, Joyce? Nossa, imagino Nem eu Mano, eu seria Você queria ser uma vagina? Não Eu seria Não, não Seria uma boca, mano Seria uma peito esquerda Tipo Seria uma boca Seria uma peito esquerda Seria uma peito esquerda Por que? Por que? Porque é normal Tipo Eu seria a boca de um homem A boca de um homem? É, porque seria tipo Mas é só uma mulher, né? Depende, se fosse a minha boca Não Eu seria a boca de um homem hétero Eu seria... Uma mulher hétero? Não Ah, eu seria uma vagina Ah, uma mulher hétero também Ah, uma mulher hétero também Uma mulher hétero também É verdade Hum É verdade Uma mulher hétero também Isso seria uma mulher hétero também Vai Vai Você namora ou jantar pra mim? É Pode falar Ah, sei lá Ah, quem perdeu? Eu não sei mais Vai, Joyce Que ela faça um som Um som? Um som? música eu seria é segura na mão de Deus segura na mão de Deus segura na mão de Deus não segura na mão de Deus e vai portanto cega adiante e não olhe para trás vocês não sabem ajuda ai meu pé dormiu joias ajuda aí vai mano eu sei a música do Natan eu não sei ainda mas eu não sei se você fosse um filme pornô qual o nome mas é um filme muito da hora que muita putaria seria pela garota pelas garotas e pela glória esse é o filme da minha vida eu acho que eu seria também tipo não Branca de Neve Sete Anões mas qual que é o nome daquele filme lá nossa eu esqueci agora droga eu seria Branca de Neve Sete Anões tem um monte de coisa de filme é então que é vários que tem o Stifler esqueci é então American Pie gente American Pie é um pornô não mas é bem perto do que é um pornô vai eu mais perto que é um sistema é engraçado porque não sabe da engraçada é de tudo inteiro e é isso que é Red Tube cara tem 20 anos também não não abre o safari dele tem qual o TX não tá suave tá ali ó eu acho que o pessoal não só abre as abas cara não sabe a senha aqui tá nervoso tá nervoso deixa ver ai workers 45 nossa pôr um negócio que há só do que? o cara me arrasta teve uma vez que foi o aniversário do Paz no T-Back ai o Carlos fez precisar de algum bagulho no aparelho, ele abriu o aparelho e deu head tube não, não é, eu não entro nesse site não ah, head tube e T-Back, vídeos não, lembra uma vez que a gente foi abrir o história do Carlos e tinha 3 abas um pornô assim, um pornô embaixo e um cachorro no meio as imagens e um cachorro rindo no meio mano, muito nada a ver por que você riu? o que Joyce? o que que você faz isso? o que Joyce? o que você faz isso? ah, entendi aaaaaaay, você faz isso? eu entendi agora o que que você faz Joyce? pra você passar, né? é, pra dar uma sonçada você fica vendo pornô Joyce? ah, pra você dizer que você não eu namoro Vai, galera, a gente vai acabar o vídeo Cutuca, comenta, compartilha Faça isso com muito amor e carinho pra vocês Tem vídeo novo às 1h, às 5h E às 8h todo dia Caraca Se eu fosse um sentimento Amor, mano Que trouxa, mano Você já é fácil Amor ou felicidade Mano, amor dá felicidade Eu acho que felicidade Eu acho que melhor do que amor é felicidade, mano É uma sensação Ai, felicidade, imagina você virando uma felicidade eterna Troquei, quero a felicidade Alguém sabe fazer unha? Do nada Do nada, tá ligado Eu queria fazer unha Eu tenho uns bagulho de fazer unha em casa Vamos fazer hoje Vai dar um, a gente vai fazer um carinho Fazer um dia pros meninos Mano, chocolate Doce Salgado Eu gosto de salgado É da doce ou salgado? Pastel Não, mas tem que falar o que? Ah, então O crevaste é o de feira Calma É do que? Ah, não, se bem que o gosto é... Não Brigadeiro Mano, salgado e salmão Salmão... Não... Vamos no japa depois? Não sei qual sabor seria Eu acho que seria... Não sei, eu gosto de limão Eu gosto de limão Eu gosto de limão É idiota Você tem dor de cabeça? Será que ele me passou gripe? Não Não é possível Tô se sentindo gripado Aqueles lá Ficou 3 segundos assim Foi bem rápido Sentindo uma coisa Você também é assim, gente? Tá faltando mal Aí eu começo a ver Quando eu vi que fechou na porta ali Eu falei Meu Deus, abre essa porta Eu tô doente Você abre lá Eu fechei de novo Acho que é isso Tem 17 minutos Tchau, gente! Tchau, gente!